Estamos de volta e olha só, a exportação de café do Brasil caiu mais de 3% em outubro. Já a receita foi na contramão, subindo mais de 30%. Os dados são do relatório mensal estatístico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Ccafé. Os embarques brasileiros de café somaram 3,471 milhões de sacas de 60 quilos em outubro, uma queda de 3,2% em relação aos 3,587 milhões apurados no mesmo mês de 2021. Em receita cambial, o resultado apresentou crescimento de 30,5% na mesma comparação com os valores recebidos pelo país, saltando de US$ 653,4 milhões para US$ 852,5 milhões, maior nível desde 2011. No acumulado dos quatro primeiros meses da safra 22-23, o desempenho é similar, com as remessas ao exterior recuando 2,2% e a receita cambial avançando pouco mais de 44%, frente ao mesmo intervalo do ciclo cafeeiro antecedente. De julho ao final de outubro deste ano, o Brasil exportou 12,288 milhões de sacas, que renderam quase R$ 3 bilhões ao país, recorde histórico para o intervalo. E quem está conectado aqui com a gente para comentar esse tema é o diretor técnico do C-Café, Eduardo Heron. Eduardo, o que motivou essa queda aí no volume embarcado em outubro e também no acumulado do ano da safra? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kelly, uma satisfação estar aqui. Bom, nós temos dois fatores que resultaram nessa queda de 3,2% em outubro, 3,6% em acumulado do ano civil. Bom, primeiro, há uma demanda muito intensa da indústria interna pelo café canéfora. Vocês podem observar que o Conilon caiu 63% em outubro de 2022, menor resultado nos últimos cinco anos. E somado a essa questão da demanda interna do café canéfora, nós temos ainda os problemas logísticos. Apesar de termos observado uma leve melhora, 0,3% em relação a setembro de 2022, nós ainda temos o desafio logístico com a falta de espaço nos navios, menor disponibilidade de contrens, decorrentes do congestionamento portuário ainda na costa oeste americana e na Europa. Eduardo, como é que vocês têm observado o avanço de uma nova variante da Covid pelo mundo? Isso pode mexer com os futuros embarques? Kelly, nós tivemos o nosso case em 2020, quando veio a pandemia, se estimava que as cafeterias, os hotéis e os restaurantes pudessem contribuir para uma queda no consumo mundial de café. O que nós notamos, segundo os dados da Organização Internacional do Café, que houve sim uma retração, mas não uma queda expressiva. Então, o que houve uma forma de se consumir o café antes, fora de casa, e passou durante a pandemia a ser consumido nos lares, com os deliveries, com as entregas pelos apps. Então, nós observamos que isso não teve impacto, a Covid não teve impacto no consumo de café, efetivamente, no ano de 2020 e 2021. Então, fazendo essa mesma analogia, se eventualmente tivermos esse novo ciclo, nós temos o resultado de que o consumo volta a ser direcionado para o ventular, como foi durante os últimos dois anos. Recentemente, o café derreteu na Bolsa de Nova York e também aqui no mercado físico. Esses preços podem influenciar nas exportações nos próximos meses? Acreditamos que não, porque os preços ainda continuam em patamares bem elevados. Isso, inclusive, é o que resultou no incremento de 30% na receita cambial do mês de outubro. Então, nós temos os preços de café ainda em patamares elevados, somado também ao câmbio, que também permanece em um patamar elevado. Portanto, não acreditamos que essa queda observada no mês de outubro resulte em uma queda nas exportações nos próximos meses. Aproveitando sua presença aqui, eu gostaria de ouvir a sua percepção de como que o mercado tem observado as recentes quedas de granizo em regiões cafeiras de Minas. Isso pode mexer com os ânimos dos compradores? Sim, nós já tivemos o efeito climático observado na safra passada, durante o período de geada, que reduziu a oferta do café brasileiro. Nós estaríamos nesse ciclo 22, 23 no ciclo de produção alta. Desculpa, 21, 22 no ciclo de produção alta. E, segundo os dados da Conab, o Brasil produziu, nessa safra 21, 22, apenas 50 milhões de sacas. Então, nós temos o mesmo cenário paralelo, relacionado ao granizo. E, de forma como foi o ano passado, Kerem, nós acreditamos que ainda é cedo para fazer um diagnóstico mais preciso do impacto na oferta de café. E, como nós fizemos o ano passado, no período da geada, nós vamos aguardar as apurações técnicas efetuadas pela Conab, de maneira que a gente realmente tenha uma perspectiva um pouco mais acurada de qual foi o impacto da chuva de granizo nas lavouras cafeiras. Agora, sem dúvida, pelo que nós temos acompanhado, sim, nós tivemos regiões que foram afetadas, mas ainda não sabemos mensurar o impacto efetivamente em termos de volume. Eu não queria agradecer a sua participação aqui com a gente, uma ótima noite, volte mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.